Veja só, que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer a... Desconstrução do ego, certo? Rapaziada, tem algum segredo, mano? Desconstrução do ego, certo? Todos sabem... Acredito que até o mais egocêntrico, que egoísta daqui, sabe o quão o ego é prejudicial, tá ligado? E o quão é importante se construir dentro da gente, ou seja, fazer com que isso não seja presente nas nossas vidas, tá ligado? Porque o ego atrapalha em várias paradas, certo? Empatia é uma delas, é isso. Quem começa? E aí, Jota, junta um pouco aí, junta um pouco aí... Aê, cola mais perto, rapaziada, no papo, vocês também aqui, né? Aê,utta, passam outro, tá aí! Aê! Ih, ei! Um parceiro precisando de um abraço, e você pagando de crime, mineiro! Vineiro! Mineiro! Vineiro! Time do time precisando de um abraço, e você pagando de crime, mineiro! Vineiro! 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 Em geral assim ó Uou! 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 É a discursão do ego, pode ir pra mim, mano Cê sabe que agora eu já chego rimando Porque cê sabe, né, que truta, que eu já chego intercalando Porque, mano, é a descontro do ego E eu chego na sessão Eu vou desconstruir meu ego Pra falar que você é minha inspiração Aê, sem maldade, truta Falei que você é minha inspiração Porque, mano, não vou pagar pau dos caras Porque parceiro mesmo é com meus irmãos Aê, sem maldade Por isso que a rima se insinua Por isso que nós tá fazendo um feat logo Vamos lançar na rua Mano, posso dar até uma travada Mas sabe que eu vou voltar Porque com certeza sabe que agora, mano, nós vem pra ensinar Porque, mano, sem maldade, camarada Você tá ligado que eu chego na levada Porque, mano, sem maldade, eu chego no proceder E se um dia eu sair da depressão Com certeza o motivo foi você Uou! Que bagulho lindo, hein, família? Vejera, uou! 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 Eu posso não ser rico, meu corre não vira, mano, mas é sem falsidade O rap nunca me deu dinheiro, mas me deu ótimas amizades Me deu minhas parcerias, que é verso de coração Pode não me dar uma folhinha, mas me dá amizade que parte do seu coração Isso que toca em mim Isso que toca em mim Mano, eu rimando agora é facin Sabe que o bagulho é louco, mano? Minha brisa é rima, eu não fui no finim Essa aqui sempre é levada Desconstrução do ego Mas vamos sair da caverna do Platão, então é desconstrução do eco Essa aqui é a levada Só dá um salve, mano Isso aqui ó, é pra provar que MC é amigo, tá ligado? Todo mundo acha que os MC que batalham todo dia, que sangue tem treta Mas ae, nois é reunião, parça Isso é irmandade, certo? Ae, sem maldade, a cota é na fase essa aqui uma vez por mês, mano, e aí? Entendeu? Ae, rapaziada, por ordem de rimas, quem gostou mais das rimas do Nonato, a minha esquerda, faz barulho Diferentemente, quem gostou mais das rimas do Barreto, a minha direita, faz barulho É isso, nitidamente o Barreto na próxima fase